E os serviços de resgate encontraram hoje as duas caixas pretas do avião que fez um pouso de emergência e pegou fogo no aeroporto internacional de Moscou, na Rússia. Pelo menos 41 pessoas morreram. O avião ficou em chamas, em pleno ar, minutos depois da decolagem neste domingo. A aeronave foi obrigada a fazer um pouso forçado de emergência no mesmo local da decolagem. A nave havia decolado do aeroporto de Xeremetievo, em direção a Mursmank, no extremo norte do país. Pouco depois da decolagem, a tripulação notou um princípio de incêndio. O Sukhoi Superjet-Send, da companhia aérea Aeroflot, enviou um sinal de emergência. Minutos depois, fez uma primeira tentativa de pouso e depois atingiu o solo com a fuzilagem na segunda tentativa. De acordo com a agência de notícias, o incidente deixou pelo menos 41 mortos e vários passageiros feridos. A agência Ria Novoste disse que um problema elétrico teria causado um incidente no meio do voo.